Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lemos de Bia, vamos nessa, vamos nessa, vamos ver o que a gente conta para frente né, eu acabei de perder um acidentezinho ali velho, bicicleta, calçada, diversos carros da Coca-Cola, cacete velho, que raio, olha, vou utilizar a bateria porque eu quero filmar um negócio, também não rabo, perdi o tombo do P.A., foi até bonito de ver velho, ia dar replay umas 20 vezes, foi pás, pálpita, 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 chipmum, pálpita, tampa, não agante filha, temos de filmar todo o momento, todo o trajeto, que nós somos motovlog, motovlog mostra o seu dia a dia, o seu trajeto, as coisas que acontecem no seu, ao, 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 ao redor, Então temos que ser motovlogs de verdade Não motovlogs de grau Não motovlogs de top speed Nós temos que ser Motovlogs de verdade Nossa Vocês viram isso? Quase acidente na minha frente Estou falando O povo é muito burro na boleia Quando eles saíram você vai pro chão Olha lá os motovlogs loucos Louquinhos pra chegar em casa Motovlogs não Motoqueiros Motovlogs tem diferença Motoqueiros tem outra diferença Areinha, areinha A moto é facinho Tivela o cinto do capacete Tô burro Olha que vai pro chão A cabecinha vai pro chão O capacete vai de um lado A cabecinha do outro Marquinhos arrumar essa porcarinha Quem gosta Um pouquinho da moto Imagina Tá com o Debequina Já faz um cinto aqui Imagina com o Debequina Sem Debequina Porra É só Lima Por que você não olha com o Sem Debequina? Ah velho Muito barulho Quando viagem longa Já dá dor de cabeça Ah velho Sem chance Eu diga isso hein tio É só Fica, faltam 10 nudos, ai, 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 ai Não tem nada Não entendi nada Isso ai Eu nem sei o que podia fazer mas fiz Só os cachorros Só as preparadas Cachorrada braba Vai andar ou vai cagar Vai andar ou vai cagar Isso ai galerinha, até o próximo vídeo e fui Tchau 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 Tchau